Nossa, essa batia é bonito agarrado de lanда É um tal de agarre, agarre, agarre seria uma gama nele Doido, doido, doido te amo por ela Agarre, 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 agarre Um rojo de uma regrada Foi uma! O que a galera faz? Agarre, agarre, agarre Agarre de um nele Doido, doido, doido te amo por ela Agarre, agarre, agarre Vivo, al Voltando! Já morreu de uma regrada Toda nessa reunião Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, tá ficando que foi. É. Filma debaixo da cara. Debaixo do vestido de Celso. Filma debaixo do vestido dele. Celso. E aí